Uma coisa linda, eu falei com o vice-prefeito, olha só, e tenho que mostrar essas belezas naturais aí. Você acosta aqui da cidade de Porto Seguro, você vê o centro histórico, maravilha, frequentado, turistas do mundo inteiro passam por aí, não tenha dúvida disso. Vem do mundo inteiro, escolas que vêm fazer chamadas aulas de campo de todo o Brasil, de vários estados do Brasil, recentemente teve a escola de Curitiba, que veio conhecer de perto o centro histórico e por aí vai, passando por aqui na BR, enfim, onde é que você esteja acompanhando a gente? Pela internet, em qualquer lugar, passa, dá um pulinho aqui em Porto Seguro. Deixa eu fechar aqui minha parte passando, deixa eu chamar aqui a Alessandra Quaresma, ela é gerente comercial aqui, claro, claro, a gerente comercial desse lugar maravilhoso onde eu estou aqui, viu Silmara? Tem o quê? Dois, três, quatro meses que foi inaugurada essa coisa linda, porque está tudo novinho aqui, tudo bonito, tudo de primeira, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o Porto Seguro Praia, ele foi o primeiro hotel da Orla de Porto Seguro, foi construído pelo João da Sunga e ele passou... Foi prefeito aqui, né? Foi prefeito aqui. Ele passou por um retrofit em quatro meses, nós mudamos teto, piso, mobiliário, hidráulica, de 170 apartamentos. Fizemos uma modificação e transformamos o conceito do resort ao inclusive, que é tudo incluso na diária. Reabrimos dia 28 de dezembro, nossa primeira hóspede foi Ivete Zangalo, cortamos a fita e passaram milhares de pessoas, realmente precisava dessa reestrutura, dessa transformação, mesmo que é um ano de Copa do Mundo, né? Como vocês mencionaram aí, já estamos com contratos fechados com os jornalistas da Suíça e da Alemanha, aqui no hotel. E estamos aí enchendo de estrela a Orla de Porto Seguro. Parabéns, viu? E a piscina é maravilhosa, agora tudo aqui é maravilhoso. Eu visitei os apartamentos aí, é cada coisa mais linda que a outra aqui. É só visitar aqui, um hotel pioneiro, mas que passou aí por uma reforma muito bonita e um de primeira, de primeira. Você passa lá, dá uma chegada aqui porque está muito lindo. Parabéns, hein? Obrigada, boa tarde a todos. Bom, Silmara, obrigado você, querida. Silmara, eu vou passar para você, eu não vou para o intervalo. Daqui a pouco eu volto para encerrar contigo, tá bom? É rapidinho, tá certo? Até já. Ok, então, Torre Ribeiro, gente, muito lindo todas as imagens da cidade de Porto Seguro. Muita gente procura países fora, na verdade, para conhecer, para passar as férias, mas nós temos um país de muitas beleza naturais. E Porto Seguro não é diferente do extremo sul do estado. Eu vou rápido no intervalo. Olha que coisa linda, gente. Aliás, é lembrando realmente, contando um pouco da nossa história. E onde se pode contar melhor a história do que se não no lugar onde tudo começou. É por isso que é bastante visitada, é um dos destinos turísticos mais procurados durante todo o ano em nosso país, Porto Seguro. E lá está a equipe, o Tom Ribeiro e toda a equipe, trabalhando e acompanhando tudo do que pode acontecer a partir de agora. É cada vez mais essa interação. TV Cabral e Record Bahia e o extremo sul baiano. Eu vou rápido no intervalo, viu? Mas eu retorno com você, que eu sei que é prato na mão. Olha na televisão. Música Jino 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 Legenda Adriana Zanotto